Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão, quais, entre os números abaixo, são soluções da equação 5x²-2x-7 igual a zero? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para verificar se um número é a solução dessa equação aqui, a gente pode substituir a letrinha x aqui e aqui pelo número e verificar se a expressão numérica que surgirá do lado esquerdo aqui da igualdade é, de fato, igual a zero. É isso que nós vamos fazer aqui no item A, nós vamos substituir x aqui e aqui pelo número menos 1. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Observe como que a gente vai fazer. Aqui nós temos 5x², vai ficar 5 vezes menos 1². Em seguida, temos menos 2x, é o mesmo que menos 2 vezes x. No caso, como estamos substituindo x por menos 1, vai ser menos 2 vezes menos 1. E, finalmente, temos ainda menos 7. Aqui está. Como nós sabemos, em uma expressão numérica como essa daqui, a gente começa pelas potências. Então, a gente vai começar calculando menos 1². Assim, o menos 1 está entre parênteses e ele ao quadrado nada mais é que menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo e 1 vezes 1 é 1 mesmo. Como é positivo, eu nem preciso escrever o sinal aqui. Então, menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado dá 1. E isso é o resultado dessa potência aqui. Aqui está. Então, ficamos com 5 vezes 1, o resultado dessa potência aqui. Para a gente agilizar um pouco as coisas, eu já vou fazendo essa multiplicação aqui. Temos menos 2 vezes menos 1. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Dessa vez, eu vou colocar o sinal de mais aqui. E 2 vezes 1 é 2. Então, está aqui. Mais 2 é o resultado dessa continha aqui. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E esse menos 7, eu vou apenas repetir aqui do lado. Aqui está ele. Deixa eu apagar essa continha aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Seguindo em frente, agora na nossa expressão numérica, temos aqui uma multiplicação. Uma multiplicação muito simples, professor, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1 é o próprio 5. E em seguida, temos mais 2 e menos 7. Vamos realizar agora essa adição aqui. 5 mais 2, quanto que dá? Professor, é muito fácil. 5 mais 2 é igual a 7. Beleza! Então, ficamos com 7 menos esse 7 aqui. E agora, finalmente, 7 menos 7, quanto que dá? Dá zero. Dessa forma, podemos concluir dizendo que menos 1 é uma solução dessa equação. Ao substituir x por menos 1, obtivemos uma expressão numérica. O valor dessa expressão numérica é, de fato, zero. Isso significa que, ao substituir x por menos 1, essa igualdade torna-se verdadeira. Então, menos 1 é, sim, uma solução dessa equação. A gente também pode dizer que menos 1 é uma raiz dessa equação. Agora, vamos testar o número 2. Vamos começar copiando aqui a expressão original que temos do lado esquerdo da igualdade. Ela é assim. 5x² menos 2x menos 7. Vamos ver se essa expressão que temos aqui do lado esquerdo da igualdade, ao substituirmos x por 2, torna-se igual a zero. Vamos ver se isso acontece. Então, vamos substituir x por 2. Eu vou repetir esse 5 aqui. Estamos substituindo x por 2, então, vamos ficar com 5 vezes 2². Em seguida, temos menos 2, que multiplica x. Mas o x eu vou substituir por 2. Aqui está. Em seguida, ainda temos o menos 7. Nessa expressão numérica, agora a gente vai começar trabalhando com a potência. 2², a gente sabe quanto que dá. É o mesmo que 2 vezes 2, portanto, é igual a 4. Então, eu vou ficar aqui com 5 vezes 4. Bom, logo em seguida, temos ali menos 2 vezes 2. Quanto que dá? A gente pode fazer essa continha. Esse 2 aqui é positivo porque está sem sinal e esse é negativo. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. O menos 7 eu vou apenas repetir nessa etapa. Bom, para continuar, vamos realizar essa multiplicação aqui. 5 vezes 4, quanto que dá? Professor, eu conheço a tabuada. 5 vezes 4 é igual a 20. Aqui eu escrevi o 20. Eu vou repetir aqui o menos 4 e vou repetir também o menos 7. Para continuar, eu vou observar que 20 menos 4, quanto que dá? 20 menos 4 é igual a 16. Escrevi bem aqui. E ainda falta subtrair 7, né? 16 menos 7, quanto que dá? 16 menos 7 é igual a 9. Então, o resultado da expressão deu 9 ao substituirmos x por 2. Como o resultado foi 9, podemos concluir dizendo que 2 não é uma solução para esta equação. Ao substituir x por 2, vamos obter uma igualdade que não é verdadeira. Então, 2 não é solução dessa equação. Agora, vamos testar e descobrir se 7 quintos é ou não é uma solução dessa equação aqui. Eu vou começar copiando o que temos do lado esquerdo da igualdade, que é 5x² menos 2x menos 7. Será que ao substituir x por 7 quintos, vamos obter uma expressão numérica cujo valor é igual a 0? É o que veremos a seguir. Esse 5 eu vou apenas repetir. E ele multiplica x². No caso, o x vale 7 quintos. Aqui está. 7 quintos ao quadrado. Em seguida, temos menos 2 que multiplica x. Logo, menos 2 deve multiplicar 7 quintos. E, finalmente, temos ainda menos 7. Pronto. Como sempre, quando temos uma expressão numérica aqui envolvendo potência, a gente começa trabalhando com a potência. Essa potência corresponde ao quadrado da fração 7 quintos. Ou 7 quintos ao quadrado. Isso é o mesmo que uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que você multiplicar 7 quintos vezes 7 quintos. Seguindo em frente, a gente pode dizer o seguinte. 7 vezes 7 é 49. Aqui está. E 5 vezes 5 é 25. Portanto, 7 quintos ao quadrado dá 49 e 25 avos. E é isso que eu vou escrever bem aqui. O resultado dessa potência foi 49 e 25 avos. Esse cálculo auxiliar eu vou apagar. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Bom, não podemos esquecer que esse 5 aparece bem aqui multiplicando, né? Então, temos 5 vezes 49 e 25 avos. Em seguida, a gente pode realizar essa multiplicação. Menos 2 vezes 7 quintos. Quanto que dá? Bom, aqui temos uma situação de uma multiplicação de dois números com sinais diferentes. Temos aqui menos 2 e temos aqui 7 quintos, que é positivo. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? E quando você multiplica assim, ó, um número inteiro por uma fração, basta multiplicar o número inteiro pelo numerador e repetir o denominador. 2 vezes 7 é 14, aqui está. E eu preciso apenas repetir o 5 no denominador. Menos 2 vezes 7 quintos dá menos 14 quintos. Em seguida, ainda temos o menos 7, eu vou apenas repetir. Para continuar, vamos realizar essa multiplicação aqui e vamos ver quanto que dá. Temos a multiplicação de 5 vezes 49 e 25 avos. Eu posso multiplicar o 5 vezes 49 e repetir o denominador, que é 25. Ou eu posso simplificar antes, já que 25 e 5 são ambos divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1, aqui está. E 25 dividido por 5 dá 5, aqui está. Então, o que sobra é 1 vezes 49, que dá 49, aqui está. E no denominador temos o 5. O restante eu vou só repetir nessa etapa. Prontinho, estamos quase terminando. Aqui nós temos uma subtração de frações com denominadores iguais. É moleza. Basta repetir o denominador, que no caso é 5, e fazer a conta com os numeradores. 49 menos 14, quanto que dá, dá 35. Então, ficamos com 35 quintos menos 7. Isso é ótimo, porque 35 quintos é uma fração aparente. Isto é, o numerador é divisível pelo denominador. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, ficamos com 7 menos 7, cujo resultado é 0. Então, isso significa que 7 quintos é uma solução para esta equação. Beleza. Deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Aí está bom. Podemos anotar. 7 quintos é solução da equação que nós temos aqui no enunciado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver a seguinte questão. Quais, entre os números abaixo, são soluções da equação 3x² menos 5x menos 2 igual a 0? Se você conseguir resolver, se você conseguir verificar quais desses números são soluções dessa equação, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!